Olha gente, cadê o Giroflex? Essa ocorrência é destaque, hein? O Raio Mortal, o Batalhão Rotam. Cadê, ó? A casa caiu, o Batalhão Rotam, o Raio Mortal. Quatro pessoas morreram e três foram presos, ó, durante um intenso e violento confronto. Foi pipoco pra todo lado de bandidos contra militares da Rotam, na BR-040, à altura de Paropeba. De acordo com a polícia, o bando fazia parte de uma quadrilha especializada no roubo e clonagem de veículos. Quadrilha que já estava sendo monitorada pela inteligência da polícia. Luiz Otávio Barbosa conta tudo pra gente. As armas e munições apreendidas estavam nos carros roubados, em que os sete suspeitos foram encontrados na BR-040, em Paropeba, na região central de Minas. De acordo com a polícia, os quatro ocupantes do Corsa perceberam a presença dos policiais e atiraram contra as viaturas. Durante o confronto, os quatro morreram e três foram presos. Entre os mortos está Braulio Drummond Trigueiro, de 29 anos, mais conhecido como Bruxo. Ele é suspeito de atirar contra policiais no norte de Minas e atropelar uma viatura com uma carreta roubada. Esse crime na MG-135, em Montes Claros, aconteceu em junho deste ano. Na época, após intensa perseguição, Braulio conseguiu fugir, estava com o mandado de prisão em aberto. Há alguns meses, vinha cometendo uma série de crimes com grande violência e com enfrentamento de forças policiais. Esse indivíduo tinha uma gama de crimes muito grande, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, e ele tinha aberto contra si um mandado de prisão. Então, ele era o alvo principal. E acabou que, na busca por esse indivíduo, aportaram novas informações que davam conta de outros indivíduos que compunham uma organização criminosa com ele, que eles realizavam uma série de roubos. Roubos de veículo, roubos de carga e faziam receptação, venda desses veículos roubados. E na data de ontem, eles cometeriam um novo crime. E quando eles estavam próximos, na iminência de cometer um novo crime, eles foram interceptados. Contudo, nessa interceptação, parte deles acabou não obedecendo, eles confrontaram com a polícia militar, e esses que foram confrontados, a polícia militar não teve outra alternativa que não revidar a injusta agressão. Os sete homens, já conhecidos no meio policial por fazer parte de uma quadrilha especializada no roubo de cargas, agiam, segundo a polícia, em várias regiões do estado. Os sete indivíduos são maiores de idade, e vários crimes, como eu te disse, contra a vida, contra o patrimônio, crimes de homicídio, lesão corporal, ameaça, tráfico de drogas, furto, roubo, receptação, clonagem. Então, na verdade, era o modo de vida deles, era o modo de vida deles subsistirem, era o crime. Eles viviam disso e pretendiam continuar dessa forma. É, o pau torou, hein? Batalhão Rotam, pipoco pra todo lado, intenso tiroteio na BR-040, quatro foram desse plano para o mistério da existência, e outros três foram presos, e um deles, nós já tínhamos mostrado aqui, né? A gente mostrou no Alterosa Alerta, que aquele camarada que estava com a arma ali, ó, né, ostentava a arma nas redes sociais e tal, tacava o terror, ele foi aquele que roubou o caminhão, né, no Norte de Minas, deu o trabalho danado, jogou o caminhão pra cima das viaturas, fez e aconteceu, é, esse B.O. aí, ó, você lembra? Ele jogou pra cima das viaturas, as viaturas, tá, 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 metendo pipoco no pneu, e ele, bem, bem, fugindo, e jogando pra cima das viaturas, né, bateu em viatura, não tava nem aí o cara psicopata, fi, ali, ó, isso atrás é tudo viatura dando tiro, pá, 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 dessa vez aí conseguiu safar, mas agora encontrou com a Rotam, não se entregou na moral, ó, joga a arma e se entrega na moral, né, joga a arma e se entrega na moral, três fizeram isso, perdi, perdi, quatro foram pro tudo ou nada, ó, e aí foi pipoco pra todo lado. Agora uma quadrilha altamente especializada, olha o tanto de placa que eles tinham aí, roubo, clonagem de veículos, como o tenente Crispim bem disse, viviam do crime para o crime, bandido profissional, é, cabuloso, gente, Batalhão Rotam, o raio mortal, olha a gente, é, prestação de serviço pra você, meu amigo,